Oi pessoal, lembrando que todas as fotos que estão nesse vídeo não são minhas Retirei tudo do Pinterest Eu vou deixar o link da pasta aqui no box de informação Se você quiser saber quem é o dono de alguma foto dessa É só ir lá conferir Espero que vocês gostem das ideias que eu vou colocar aqui no vídeo E até o próximo vídeo Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no meu canal Tchau! 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 Tchau!